As férias escolares começaram e o desafio para os pais que não estão de folga é ocupar as crianças com atividades divertidas e produtivas no recesso. Em Curitiba há várias opções de colônias de férias. A chegada do mês de julho é comemorada pelas crianças, mas também é motivo de dúvida para os pais. Afinal, o que fazer com os filhos nessa época? Tem que inventar bastante coisa para brincar, né? Nas férias de julho não tem muito o que fazer, porque eu trabalho e normalmente ela vai trabalhar comigo. Não tem outra opção. Uma boa opção para entreter as crianças nessa época do ano são as colônias de férias. Essa atividade é oferecida por algumas escolas particulares aqui de Curitiba. Bom para os pais, melhor ainda para os pequenos. Neste colégio, as atividades acontecem durante todo o dia, nas duas primeiras semanas do mês. Apesar de estarem na escola, a ordem é uma só. Se divertir, nada de livros ou cadernos. A criança tem que ver a escola nesse período como um período de férias. Então as atividades não podem ser focadas em estudo ou atividades que lembrem blápis, papel, um caderno, coisas do gênero. Normalmente as crianças não têm essa oportunidade no dia a dia, acabam tendo mais nas educações físicas. E quando tem essas colônias de férias, eles acabam fazendo muita atividade que eles gostam e algumas direcionadas. Mas os pais que optarem por esse tipo de recriação têm que preparar bem o bolso. Em alguns locais, os preços passam dos 300 reais. Mas as crianças aprovam. Você brinca bastante em casa ou você brinca mais aqui? Aqui. Eu gosto da colônia de férias. E você gosta da colônia de férias por quê? Porque é muito legal.